Boa tarde pessoal, estamos aqui em Jatai, juntamente com o pessoal da Singenta e com o pesquisador Jermson, da Desafios Águas, lá do MS, estamos dando uma olhada numa área que tem histórico aqui de Perseverso Castanho, ok, vou estar mostrando para vocês aqui, boa tarde pessoal, estamos aqui em Jatai, sudoeste do estado de Goiás, juntamente com a equipe da Singenta e o pesquisador Jermson, da Desafios Agro, é uma área que tem histórico de Perseverso Castanho, então viemos averiguar, assim, aí tem um coró, adubação a lanço, aqui tudo, adubação a lanço. Então no caso, no caso de Perseverso Castanho, qual que seria o melhor manejo, Jermson? Bom, Nestor, é uma questão importante hoje de comentar o seguinte, ao longo dos anos das nossas experiências, assim, que a gente teve, principalmente junto com os produtores, observa-se que a cultura de cobertura é importante, então no Chopadão a gente tinha nabo forrageiro, crotalara, são plantas que não são boas hospedeiras desse tipo de praga. Então, é a primeira medida. Ah, mas beleza, não vou fazer essa medida. Uma das formas é o enxofre pastilhado, que ao longo dos anos, a gente, com vários anos de trabalho, de estudo em áreas de produtores também, observa-se que a população, ela é um pouco menor. Então, esse enxofre pastilhado, quando utilizado antes da revoada, ou seja, antes da primeira migração, da transferência de uma área para outra, ele tem um impacto interessante ali, porque acaba sendo uma repelência para esse tipo de praga. E a outra opção, até que a gente ajudou no desenvolvimento aí de vários dos produtos no mercado, é a questão do metarriso. Que, sem sombra de dúvida, quando você tem a umidade, ele acaba ajudando bastante. E essas aplicações, tanto no suco, como também, uma aplicação, às vezes, na barra, numa condição, como nós estávamos hoje aí, com uma precipitação, esse percevejo, ele acaba subindo. Então, você consegue ainda atingir parte dessa população. Hoje, se integrar essas três ferramentas, falo que o produtor, ele consegue, com sucesso, passar por esse tipo de problema ali. Não, tá ok, então. Obrigado, hein. Obrigado. 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 Obrigado.